Você sonhou com lavação de carro? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei com o meu vizinho lavando carro branco. Então é um sonho bastante positivo porque envolve água, envolve a mangueira, envolve a cor branca. Então ele está querendo falar para a internauta que ela vai alcançar o bom, o bem e o belo na vida dela se ela for mantenedora de características essenciais ao bem viver como caráter inibado, pureza, de espírito, honestidade, porque essas qualificações são magnéticas. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas não acreditam, elas só focam no negativo. Elas só acreditam que uma coisa negativa atrai outra negativa e que uma coisa que já era negativa se tornará maior ainda. Mas ela não acredita que do lado positivo igualmente ocorre isso. Então o que o internauta está vendo ali é a resolução de problemas. Ela está vendo ali o subconsciente dela focando em coisas positivas. Porque ela está tendo ali no subconsciente comandos positivos. Ela está tendo ali uma aceleração no sentido de trabalhar, fazer com que essa pessoa que tem o sonho nesse sentido venha a desenvolver as suas tarefas, os seus raciocínios, as suas decisões, de forma a jamais dispensar preceitos morais, como o bom caráter, a pureza de espírito, honestidade, porque a cor branca em sonho chama a atenção para que você revise isso na sua vida. Mas é um sonho muito positivo. Se você sonhou que via alguém lavar um carro branco, alegre-se. No sonho desta internauta onde o vizinho lavava carro branco, está enunciada a chegada de boas notícias. É por assertividade dos atos da sonhadora, mas também por um alinhamento muito positivo entre a parte subconsciente e a parte consciente da sonhadora. É motivo de muita alegria e gratidão um sonho como este. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar no card deste vídeo. É sonhos com veículos brancos. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Em suma, este sonho está falando que a sonhadora ela está focando em coisas positivas, em coisas que tem tudo para realmente dar certo e dar resultados os esperados pela sonhadora. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão